Olá! Fábio aqui, canal Do Lado de Cá, e hoje eu estou sentado com a Gabriela, de Niterói, do Rio de Janeiro, que resolveu sentar com a gente para bater um papo de imigrante e contar tudo sobre a vida dela aqui nos Estados Unidos. Mas ela acabou de chegar, então, tudo preparado? Tô sim, tô meio nervosa. Ela tá meio nervosa, a gente tá, como você pode ver, ela tá de costas aqui, mas ela prometeu que vai falar tudo com a gente. Geralmente eu tenho aquela regra de dar três cartões vermelhos, mas como ela tá de costas, a gente não vai dar os três cartões vermelhos. Porque ela vai responder tudo, né? Vou sim. Então tá, vamos começar? Vamos. Você está caro para sair do Brasil? Sim. Sim. E o que você teve que vender no Brasil para chegar até aqui? Bom, eu vendi tudo. Tudo. Eu vendi o meu carro, vendi minha televisão, vendi minha cama. Até a cama? Vendi tudo. Tudo? Tudo da minha casa. Quanto você veio de lá para cá? 490 dólares. Foi difícil entrar nos Estados Unidos? Não. Quantos anos você tinha quando você saiu do Brasil? Bom, eu tinha 22 anos e hoje eu continuo tendo 22 anos. Ela chegou aqui fazem três meses. E por que você saiu do Brasil? Perdi meu emprego e eu queria recomeçar minha vida. E aqui era um país que iria me dar dinheiro em um curto espaço de tempo. Essa era a promessa? Essa era a promessa. A profecia se realizou? Sim. Terra, mar ou ar? Ar. Ar, avião. E antes de chegar aqui, o que você pensava que era os Estados Unidos? Eu só fui ter uma ideia do que era isso aqui porque me passaram, antes de eu vir para cá, que aqui você ganhava 2 mil dólares por semana, trabalhando em uma pizzaria, que isso é uma mentira. Quem ganha isso aqui não é uma pessoa direita. Uma pessoa honesta, normal, ganha 700 dólares por semana. Isso é o normal aqui. Estou falando para uma mulher. Então, deixa eu só recapitular aqui, você veio com essa ideia, alguém te falou, ou você viu em algum lugar, que você conseguia ganhar 2 mil dólares por semana aqui, trabalhando em uma pizzaria. Sim. Daí se chegou aqui, a realidade era outra. Se chegou aqui, era 700 dólares no máximo, um emprego honesto. 700 dólares no máximo, para uma house clean, ou trabalhar em uma lojana. E trabalhando 15 horas em pé. 15 horas em pé. Sim. 15 horas em pé, para poder comer 30 minutos. Nossa. Quando você chegou aqui, nos Estados Unidos, qual foi a sua primeira impressão? Bom, aqui é um país bem organizado, em comparação ao Rio de Janeiro. Quando eu saí do Brasil, quando eu cheguei aqui, eu lembro, como se fosse hoje, a minha primeira impressão foi, puta, só tem carro bonito aqui. Teve alguma memória? Faz pouco tempo que você chegou, mas teve alguma coisa assim que te marcou? Tipo, restaurante, carro, algo? O que me marcou aqui foram as casas. Porque carro em si, a maioria dos meus amigos no Brasil, tem carros que aqui também tem. Se eu já me sipei, já andei em um Pontiac, numa Ferrari, os meus amigos no Brasil... Nem eu andei em Ferrari, então eu preciso fazer os amigos dela. Os meus amigos têm uma situação... A maioria deles tem uma situação financeira boa no Brasil. Não andei em Ferrari porque a minha fica na garagem. O que você fazia no Brasil? Eu sou engenheira de produção, mas eu trabalhava numa empresa de carro. Legal. Eu era engenheira de produção nessa empresa. E o que você faz aqui hoje? Atualmente eu estou limpando casa. E isso é importante, porque muita gente vem para os Estados Unidos e eu sempre recebo mensagens no Facebook, WhatsApp, as pessoas falam, geralmente advogado, falam, eu sou advogado aqui, eu tenho um A, B, isso, aquilo, eu quero praticar advocacia nos Estados Unidos. Foi difícil arrumar emprego aqui? Não, eu já vim para cá com lugar para ficar e com emprego também. Eu juntei um bom dinheiro porque eu consegui ajudar a minha mãe em um curto espaço de tempo, conseguir pagar as minhas coisas que eu deixei pendente no Brasil quando eu vim para cá. Poxa, legal. Entendeu? E quais os tipos de emprego que você já teve aqui? Trabalhei em um bar e um restaurante como atendente, né? Agora eu estou limpando casa. Estou limpando casa. Então você trabalhou em um bar e um restaurante como atendente e em casa? Sim. Dois tipos de emprego. De dois tipos. Como que funciona o seu trabalho hoje de limpar casa aqui? Tipo, não é igual no Brasil, né? Não. Porque uma faxineira aqui é diferente do Brasil, né? Eu sempre falo. Então como que funciona aqui para você? Nossa, limpar a casa aqui eu fico... Tipo assim, as pessoas ficam cansadas porque o número de casas que a gente limpa aqui por dia, a gente nunca conseguiria limpar lá no Brasil, né? Isso é óbvio. A gente demora dois dias para dar uma faxina numa casa no Brasil, se fosse do tamanho daqui. Só que aqui a gente limpa geralmente cinco casas por dia, três casas por dia, geralmente é 30 dólares. E demora quantas horas em cada casa? Duas horas e meia, três horas. Duas horas e meia, três horas? Quantas pessoas tem nessa equipe? Nessa equipe? Eu só limpo com uma pessoa. São duas pessoas então? Sim, são duas pessoas. Você ajuda uma pessoa? Sim, mas eu trabalhei com uma outra pessoa que eram quatro pessoas limpando uma casa. E você falou que são cinco casas por dia. Dá quantas horas por dia de trabalho limpando casa? Limpando casa, mais ou menos umas dez horas. Só que também a distância de carro. O caminho de carro a gente fica uns quarenta minutos no carro, trinta minutos, dependendo. Dá pra eu tirar uma grana legal uma semana aqui, limpando casa? Sim, se você tiver a semana fixa, dá pra você tirar assim. Uma pessoa que tem uma semana fixa limpando casa nessas condições que você falou, dá pra tirar quanto? 750 dólares. 750 por semana. Sim. E você já precisou ir no médico aqui? Precisei. Eu quebrei meu dedo trabalhando no bar. E ficou caro? Não recebeu a conta, né? Eu não recebi a conta porque eu não cheguei no hospital. Ah, tá. O meu patrão me levou numa clínica, tirou a radiografia e deu que o meu dedo foi partido. E mesmo assim eu continuei trabalhando porque aqui se você não trabalha você não tem dinheiro. E quando você fica doente aqui, ou quando qualquer pessoa fica doente aqui nessas condições, ela recebe? A gente não recebe. Se você não trabalha você não recebe, já era. Não recebe. E também não tem férias? Não, não tem férias nenhuma. Não tem férias nenhuma. Então é 365 não, né? É. Segunda, sábado, o ano inteiro. Isso. E o pessoal reclama no Brasil, né? Duas horas de almoço e 30 dias de pé. A gente reclama de barriga cheia. Eu, pra você ter ideia, eu trabalhava de segunda a sexta no Brasil, pegava, saia do trabalho, pegava nove horas da manhã, saia do trabalho, três horas da tarde e ainda reclamava. Eu era feliz e não sabia. É, mais ou menos isso mesmo. E dá pra guardar uma grana ganhando esses 750 por mês? Dá pra ganhar, né? Qual foi a maior despesa que você teve aqui que você não imaginava que teria? Com o meu carro. O carro? O carro morreu. Teve um problema na embreagem. Foi 90 dólares de guincho. Nossa. E agora vai ser mais 600 dólares pra poder consertar. Qual foi a coisa mais cara que você comprou? Pra uso próprio, luxo seu. Qual foi a coisa mais cara que você comprou aqui? Aqui pra... Coisa sua, né? Coisa que você queria e comprou. Maquiagem. Eu gastei 250 dólares. Tem uma amiga minha, ela é americana, ela fala que pra mulher, né? Ela fala assim, toda mulher tem que vestir a cara antes de sair de casa. E é verdade, né? Então maquiagem é importante. É. Algum patrão aqui já te passou a perna? Passar a perna não. Porque aqui as pessoas têm muita palavra. A maioria delas aqui, boca a boca, funciona muito. Mas já ficou enrolando pra mim pagar. Eu trabalhei três semanas sem receber. Poxa. E conseguiu receber? Eu consegui receber. Foi complicado, mas eu consegui receber. Como imigrante aqui, onde você se vê daqui a dez anos? Como imigrante? Você se vê nos Estados Unidos? Me vejo, porque eu não pretendo voltar. Ah, tá. Eu, quando eu cheguei aqui, eu tive um pensamento de voltar. Eu queria voltar. Só que eu fiquei apaixonada por esse país. Ele dá oportunidade pra qualquer pessoa. Você falou que dá pra guardar uma grana, né? E você tá usando esse dinheiro pra investir no Brasil? Os dois. Os dois. Vou te falar uma coisa. Dinheiro de imigrante é no Brasil. Uma coisa que você tem aqui que você acha que se você estivesse no Brasil, você não teria. Bom, aqui eu posso ter o que eu quiser. Se eu trabalhar. No Brasil, eu tinha que juntar muito dinheiro. Por exemplo, eu tinha um sonho imenso no Brasil de ter um carro, do jeito que eu tenho hoje. Mas eu também tinha um carro muito bom no Brasil. Só que eu tinha um Honda Fit no Brasil, mas um New Beetle no Brasil é mais cara que o Honda Fit. Então, pra eu ter um New Beetle no Brasil seria complicado. Então, a gente assume que você tem um New Beetle aqui. É. Então, tá. Mas esse aqui, um New Beetle aqui, custa 1.500 dólares. É. Aqui é barato, né? Coca ou Pepsi? Coca. Lá. E aqui? Coca também. Sabe que tem diferença, né? A Coca de lá é melhor e a Coca daqui é pior. Tem uma diferença. Eu não sei se você percebeu. Pra mim, pelo menos, todo mundo que eu converso sempre fala disso. Aqui é mais ralinha do que a Coca. É, é diferente. O Brasil é mais concentrado. É diferente, tem uma diferença. Dá pra viver nos Estados Unidos sem inglês? Não. Não. É uma merda. É uma merda. É uma merda. É complicado, mas não é impossível. Mas chegando aqui, a pessoa precisa fazer um curso de inglês. Legal. E você fala inglês hoje? Um pouco... Um pouco... Um pouco. Um pouco. Você já pagou algum mico por causa do inglês? Ou a falta de inglês aqui? Nossa. Vários micos. Ah, é? Eu misturo inglês com espanhol. Ah, é? Todos nós fazemos isso, né? Já comeu cachorro-quente daqui? Não. Não? Não. Não. Não gosto muito de cachorro-quente. Ah, tá. Porque no Brasil o cachorro-quente é bem melhor. É. Tem tudo no cachorro-quente, né? Aqui você é um salsicha e pão. O que passa pela sua cabeça agora que Donald Trump ganhou as eleições? Olha, eu acho que ele vai ser um bom presidente para os americanos. E ele não vai ser muito bom para os imigrantes. Mas se você parar para raciocinar comigo, um presidente tem que ser para o americano. Para o próprio país. Você não concorda comigo? Eu concordo. Eu estou falando com você economicamente. Você concorda. Ele não tem que favorecer um estranho. Ele tem que favorecer ou a pessoa que ele conhece. O país dele. O país dele. O país dele. Ele está presidindo. Entendeu? Ele tem que favorecer a pátria dele. Porque aqui nesse país acontece coisas que não acontecem no nosso. Como o terrorismo. Não é verdade. Então ele tem que se respaldar. Ele tem que respaldar a gente que é imigrante e os americanos também. Você tem medo da imigração? Não. Eu não tenho medo. Você já sofreu preconceito aqui por ser imigrante? Por ser imigrante? Não. Não? Eu já sofri preconceito por ser imigrante e por a parte dos brasileiros, né? Porque pelos americanos, conheci pessoas maravilhosas. Uma vez eu perdi o ticket do trem e uma americana pagou o meu ticket dentro do trem e hoje em dia nós somos amigas. O americano é frio? Olha, eu não tive tantos contatos com o americano assim em si para ter mais ou menos uma base. O que falar para você é mais. As americanas que eu conheci, que são duas pessoas, não são frias. Elas me abraçam, elas comentam as minhas fotos no Facebook, me levaram para dentro da casa delas, me trataram super bem. Uma qualidade do americano que você gostaria que o brasileiro tivesse? Palavra. Uma qualidade do brasileiro que você gostaria que o americano tivesse? Eu não tenho como dizer a você em si como é que eu queria que o americano fosse porque eu nunca tive um contato direto com o americano assim em si. Isso é uma pergunta que vai ser vaga para você agora. Desculpa. Como? Tá vendo? Ela não quer responder. Nem tem cartão vermelho, não quer responder. Essas coisas que acontecem quando a pessoa faz entrevista de costas, né? O que que eu... E o que que o imigrante faz para se divertir aqui? Sai? Pô, eu não saio. Eu não gosto de beber. Qual que eu... O que que você faz para descontrair aqui? É, ovo sertanejo. Ovo sertanejo. Coelho safadão. Também. Eu gosto mais do Mara Azevedo, Mara Maraísa. Conheci essas pessoas agora que eu cheguei quando eu fui no Brasil a última vez. O que que você gostaria de fazer aqui que você não faz porque você é imigrante? Trabalhar na minha área. Existe alguma coisa que você acha que o Brasil é melhor do que os Estados Unidos? O clima. Brasileiro do Brasil. Brasileiro que mora no Brasil. Ele é diferente do brasileiro que mora nos Estados Unidos? Muito. Em que sentido? Os brasileiros aqui, parece que tem um rei na barriga. Entendeu? Parece que chega aqui e muda. Perde a essência. Eu ainda não mudei. Tem gente conhecer no Brasil, então não sei. A comunidade brasileira aqui, ela define a comunidade brasileira para a gente? Não, é cada um nas suas casas. Às vezes tem alguns eventos. Quando um conhece o outro, assim, eles se vão, se convidam, né? Falam assim, vem na minha casa, chama fulano, a gente vai, se diverte. E cada um vem para a sua casa. Então, eles são unidos aqui? A comunidade brasileira? Alguns. Qual o hábito do americano que é o hábito mais estranho para você? O hábito do americano? Que eles dormem em camas separadas? Eles estão... Eu dormi em casa separada, cama não. Em camas separadas, é... Demora um mês para te dar um beijo? Tá bom, então. Eu nunca fiquei com um americano, mas é o que eu ouço. Ah, tá. Entendi. Isso chega a ser engraçado. Eu já ouvi falar dessa história também. Não, mas é verdade. Um mês para te dar um beijo é verdade. Tem toda uma história, assim, o lance do romantismo. Então, eles saem para jantar. É que nem filmes. Igualzinho em filmes. Igualzinho em filmes, sabe? Igualzinho em filmes. Eu ainda não me acostumei. Eu não sei. Estou aqui há 16 anos e ainda não me acostumei. Eu não sei. Você mantém contato com o Brasil? Muito. Muito? Uhum. Três meses, né? Geralmente, o contato morre depois de pouquinho, mas... Você ouve música brasileira? Sim. Todos os dias. O que você está ouvindo atualmente? Sertaneja. Sertaneja. Nayara, né? Sim, eu gosto muito de Sertaneja. Apesar de eu não ser mineira, mas eu gosto muito de Sertaneja. Ah, não. Você é do Rio, né? Você assiste TV brasileira aqui? Não gosto de televisão. Mas onde você mora tem TV brasileira? Tem. Globo? Sim. Você falou de uma loja de televisão, né? Então, você não assiste aqui. Tem Vampire Diaries. Vampire Diaries. Vampire Diaries, é. Fez sucesso no Brasil também, esse tempo atrás. Muita gente estava falando. Quem você deixou para trás? Deixei o meu ex-noivo. Ex-noivo? Não era nem namorada, noivo. Você tem saudade? Não necessariamente dele, mas você tem saudade do Brasil, do povo? Sinto saudade muito dos meus amigos, dos meus familiares, das pessoas que eu amo. Qual o momento que a saudade bate mais forte? Foi no Natal. Na época que eu passei o Natal aqui. Foi o meu primeiro Natal longe de todo mundo, longe da minha família. Você já pensou em largar tudo aqui e ir embora para o Brasil? Sim. Quando a minha mãe teve um problema, eu pensei em largar tudo, mas eu aqui estou dando uma vida melhor para ela. Ah, você está conseguindo ficando aqui, se sacrificando, você está conseguindo dar uma vida melhor para os seus pais, para a sua mãe no Brasil. Sim. Quanto tempo que você acha que você consegue ficar aqui nos Estados Unidos ainda sem voltar para o Brasil? Sem ver ninguém no Brasil? Uns três anos. Uns três anos. Depois já é que ela tem que voltar. Sim, eu vou ter que ver eles. Um conselho para aquela galera que vem, que quer vir visitar o Brasil. Sabe aquela visita que demora dez anos? Um conselho para essa gente que está pensando em vir para cá, agora em 2017, 2018. Uma coisa que você gostaria que, se fosse você, que alguém tivesse dito para você. Muito boa essa pergunta que você fez. Eu vou falar uma coisa para as pessoas. Eu fiz 100 perguntas, ela falou que essa foi muito boa. As outras 99 não funcionou. Nossa, você é ótima. Continua. Eu só estou aqui hoje por uma mentira de uma brasileira que mora aqui. Se ela não tivesse mentido, eu não estava aqui. A vida aqui não é fácil. As pessoas acham que a gente está aqui rindo à toa. A gente aqui não tem vida. A gente posta uma foto no Facebook, em Manhattan, ou em qualquer outro lugar se divertindo, as pessoas, nossa, está bem. Ninguém sabe o que a gente passa aqui. Então eu falo para qualquer pessoa. Quer vir? Vem, vá atrás dos seus sonhos. Realize seus sonhos. Porque eu realizei os meus. Só não vem achando que aqui é um continho de fadas, porque conto de fadas não existe. Papai Noel não existe. Aqui ela vai ter que ralar. E muito. Vai chorar e muito. E não vem acreditando que uma pessoa pode te ajudar, porque muitas das vezes a pessoa nem olha para a tua cara. Promete quando você está lá. Promete, não cumpre. Quando você está lá, promete que vai te ajudar. Chega que não ajude. Então, vem para cá. Vem para cá com dinheiro. Vem para cá com dinheiro para comprar um carro. Porque aqui sem carro você não é ninguém. Aqui sem inglês você fica na mão de pessoas e só está ferrado. É só isso que eu falo para as pessoas. Muito obrigado. Sentei aqui com a Gabriela, batendo um papo de imigrante. Três meses nos Estados Unidos. Ela é do Rio de Janeiro, Niterói. Se você gostou dessa entrevista, desse estilo assim, sabe? Meio que... Mistério! Globo Repórter. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Muito obrigado por assistir. Comente também e compartilhe. Até mais. Tchau. Até mais.